Ele entra a foto. Põe o calca. Põe o calca, que ferido, né? Põe o calca. Já está? Põe o calca, mole. Já nos agrava. Ravass, nunca tem maturidade. Nunca tem maturidade. Helio Batalha. Boa tarde, bem-vindos. Bom dia, independentemente de onde eu estou. Hoje eu tenho ali Mister. Mister Helio, colega. Você é campeão, abo. Abo, como é que você vai? Firme, amado. Não começa tudo com um garafinha grogo. A mim nunca está bem grogo. Tem que ter seu friozinho na Lisboa. Não sai ali com o simbrão e com um garrafa grogo. Não toma ali um lepetê. Dá um brinde ali. Gente, a saúde. Só benção. Só benção. Abo, artista. Uma pergunta, não começa logo. Alguma pergunta. Como é que artista foi entrevista com o óculos? Tipo... Gacha é normal. Tipo, normal. É que é normal, vos. É normal sim. É que é normal, eu. Bate, me é normal. Gacha é normal. A mim, gacha é normal agora. Para morrer. Mesmo, tem um artista... Tipo, tem artistas que se marca registrar o óculos. Mora, por exemplo, a Maitre Gims. Eu sou uma Maitre Gims em óculos. Gims. Gims, nome é que é estranho. Maitre Gims, que é o rapper francês. E nome é que é estranho. E depois, na minha casa, é uma coisa que não gosta. Eu que não gosto. É assim de que ele conversa se é apropriado ou não. Sim? Ou seja, essa é a equação. Vou gostar ou não para morrer. Eu não gosto. Para morrer, eu não gosto. Se eu gosto. Não, mas é que está dando um certo... Para morrer hoje na discoteca. Já morrer na entrevista. A gente pensa, artista, está dormindo com o óculos. Até dormindo. Está com o óculos no rosto. Por exemplo, o óculos é aquele acessório que eu não gosto. O óculos com o relógio. Tem muitos óculos. Então é um relógio? Relógio. É que é muito grande o relógio. Mas dentro da qual? Eu não compro ele na Suíça. Ah. Gostei mais do relógio. Schwanck? Schwanck, Schwanck. Então é coisa que eu gosto. Tipo, indiferentemente de lugar e de momento. É uma coisa que... Sem buta de um cara não para morrer em crer... Mostra ou da pateu. Não, mas é uma coisa que eu não gosto. Desde pequeno. O meio de cá não estava na liceu. Não tinha um Ray-Ban. Que é um Ray-Ban? Você lembra uns Ray-Ban que estão aqui? Mais largo, sim. Mano, estava para a liceu. Não tinha certeza que era Ray-Ban. Para morrer, tem os muitos Ray-Ban que é Ray-Ban. Era Ray-Ban original para ele. Original, já. Não sabe o quê? Não no ano. Não tinha Ray-Ban. Mas em 2010 eles têm sempre um... Sempre um pio oculos. Mas o óculos está por cima de um certo... Afastamento de pessoa. O gatate. Tipo, o óculos tem o óculos. Não, não, não. O que é que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é. Tem um... Tem um quebra de... De... Intimidade. De comunicação. Precisamente o óculos conversa com alguém. Frente de frente. Falei um converso. Até que a gente viu com uma pessoa ontem que... Por exemplo, a minha última viu o clipe que nasce com o Jocelyn. Então, fazer 100 óculos. Tive alguns partes que a gente viu com o óculos. Mas alguns partes. A maioria de cenas foi 100 óculos. Eu falei, é, ele me sentiu mais. Ele me sentiu mais. Você sentiu? Talvez eu tenha razão. Sim, às vezes a pessoa não está conecta mais. O que não tem... O que não sabe hoje. Não hoje. Óbvio. E tem certas coisas... Se você ali está falando algumas coisas e você emociona... Tem as pressões que é com o ódio que você está conseguindo. Quem ainda está conseguindo, sabe? Se você tem nó para você. Não, você tem razão. Você tem razão naquele ponto lá. Manca essa convenção de troca. Não, mas pode troca. Não pode fazer podcast. Exatamente. Isso é nócrona. Ou porque a cremosa está raseca. Não. Não é que é bebeante. Não é bebeante. Não é bebeante. Você está junto antes. Por que você está ali? Kelton. O maior moqueiro de Lisboa. Não, mano. É o tropico moqueiro. Você está conseguindo onde? Desde quando? Não é que eu não vou chegar. Eu vou querer entrar na pôr de casa? Não, não. Não é ir. Não é concerto dele? Não. Não é a casa dele. Não, eu vou levar para Milão ou não? Sim. Ok, ok. Nice. Agora, eu vou sair para o que eu vou fazer. A boa que você viaja é só para morrer em shows ou é uma viagem só para curtir? É uma viagem, a maior parte dele tem a muita viagem para o maior trabalho. A maior viagem pode ser até para a férias. Nos momentos de essa viagem, eu não saí de Lisboa para o trabalho. Não sei se você está considerando que eu tenho uma área, mas quando eu começo, você botou já a cabeça de um dia, um dia você vem atua com Suzana, Lubrano, junto com o Grace Évora, junto com o Beto Dias. Canto uma conversa nova, obviamente. De ponta d'água, rap. Rap naquele tempo era ainda mais marginalizado ainda. Então eu nunca tinha uma visão de futuro, seguimos a frase, ah, a mim como rapper, um dia eu canto com o Gil Cimeiro, que essas pessoas eram ícones, essas eram pessoas quase intocáveis, nunca pensavam na antiga, na concha. Não sei? O que é todo é qualquer caminho? O que é todo é, mano? Tipo, tudo o Barreira que não passa é na nossa caminhada e pensam um dia fazer show junto com o Grace Évora, o Beto Dias, minha mano. Suzana, Lubrano. É a coisa era impensada. Não, acho que hoje é o que nós está dentro de... A gente teve a falar com Suzana Lubrano também na podcast. É o que você, no momento que você vive aquela coisa, como eu tenho aquele procurso que as coisas batem e entram, o que é a gente. Mas o Paro falou assim, calma, eu, não sei ali na meio de que as lendas ali, você que tipo, você entende o que você falou? Obviamente é grande, o que você fica mesmo, o que você fica contente, mas como, como no início, o Boca tem aquela visão, o que você fazia trabalho com o Morreiro, com força para ter sucesso, mas, por exemplo, Gil Cimeiro, o Suzana Lubrano, o Beto Dias, eram pessoas que naquele tempo, 2007, quando eu comecei a fazer rap, eram pessoas que já estavam com a carreira consolidada e o Boca pensa, nunca monta a fazer um trabalho de coisa, ou monta a cantar coisa, ou monta a estar próximo de eles, você entende? Principalmente, tipo, de nicho que vem, de estilo de música que não tá fazendo, que é rap. Nunca, mas nunca, já sabia, pois é, amanhã o trabalho tinha qualidade, não podia, avançava e, bom, sei lá, vinha trabalho para cá o ver inteiro, mas, faze som ou participa num show junto com o Suzana, o Beto, o Griserva, o Dom Kikas, o Internacional. O Dom Kikas foi cantar para a CVMA ou não se fazia alguma música? O Dom Kikas nunca não fazia música, mas já não participa num show junto com a na Sunny Club, e para a Eteja, no mesmo concerto, e eu gosto também, aquele show de Suzana, e essa é a presente, é. Nunca tá entendendo, mas não se passa pra história, num momento que não se passa pra história. Você tinha que, tipo, às vezes não tá tão acelerado, e principalmente na música, ainda tem músicos, e que é alguma coisa que a gente vai falar com o Xando, mas tem uma vida, ou mas tem uma vida, num ritmo diferente, que é que é normal, e o Beto vive coisas intensamente. Suzana foi a mesma coisa, que depois é bem afasta, que a Flamia vem afasta, depois vem sigo mais se vida espiritual, mas a história estava até contisse em nossa frente no Cataraconte, e eu que, de ligue 10 anos... O Cataraconte não é só fazer parte de história, de cultura de um país, sentindo? Uma hora minha, por exemplo, é Elio Batalha. De onde quem vem? De Elio Pontarago, sem nada, sem nenhum tipo de condições, e hoje, para onde quem está? Tipo, o Beto de Oipatrapa foi, poxa, não fazia parte de uma história musical, cultural de um país, mas naquele momento, tipo, na 2014, 2015, nunca só olhava a mança construída para alguma coisa. É. Sim, há dois anos atrás, 2016, 15, 17, não saía daquele trabalho, mas nem de massa, nunca me catapara por reflete para hoje, ah, porra, não sei até fazer parte de história, não sei até aquele que era... Mas, certeza, minha nome estava a ser escrito, na nível de rap, que é minha nicho, certeza, estava a ser escrito lá. Na, já está. Você entende? E, tipo, não está à espera, né? Mas, e nunca o Cataraconte, não, para a moda, você sempre está a busca, e o Beto de Man, nunca iria a Bocatiga. E será que é Bocatiga algum dia? Sim, será que é Bocatiga? Bom, a vida era um artista, sim. E será que é bom? Bocatiga? Já, Bocatiga é furido. Acho que é mais perigoso, Bocatiga. Bocatiga é furido, Bocatiga é complicado. Claro, talvez, talvez, que ele, que ele, se está, constantemente, está a busca a Tiga, é mais melhor do que a Tiga. É. Para moda, Tiga, se está, e talvez é que eu saiba, não. Tiga. Não, está parecido, é tipo a tua viagem, o teu faião, no Sacau Verde, então, cinco anos na Europa, na França, trabalha, no Sacau Verde, próximo meu, no Sacau Verde. Aquele entusiasmo deArabuela, às vezes, ele não sabe, que ele, que ele, que ele, antes, da ter dia de viagem, até que Bocatiga, que Bocatiga não é, é verdade. Não, não tem hipótese. Não nos aflures, não. Não nos aflures, internamente, claro, nos aflures em termos de entusiasmo, que eu te amarecou. aquela coisa que te marcou é uma festa fina compra aquele roupa você sabe que o primeiro dia de aula você sabe que você lembra de aula enquanto você tiver um dia de aula você lembra, mas você lembra de uma que você sente aquele dia que você tem aula aquele dia a seguir, de noite você dorme vira num artista assim imagina, você tem deixou dele uma semana você está pensando naquele show de uma semana sentindo intensamente sim, e vira num artista assim nada que eu te comparo cala a boca, a boca tem microfone nada que eu te comparo espera, espera, liga o microfone espera, liga o microfone você está com a imagem, você está comendo olha que momento oportuno você está comendo espera no microfone vou ter melhor de falar primeiro ou não? não, eu já vou ter melhor de palco não, você fala tipo, eu tenho antes tipo, antes, mas é uma coisa que já diminui já diminui hoje não hoje o Simão falou, minutos antes só que ela só que ela minutos antes, mas só pui pei já riva o palco não esquece então sai tudo automaticamente já me deixei na minha show é maior que o palco é minha quarto e maior que é minha casa porque é quarto não, é quarto mas maior que é minha casa é o quarto você vai fazer muito movimento com rap com arte com cultura só cheio de minhas cheio de minhas mas como é que você está se sente para entrar na boa ou é que você está para o palco por exemplo eu tenho aquela parte antes de palco eu subo palco outro hélio já transforma qual que é a diferença entre os dois hélios antes de palco e riva de palco se tiver fora de palco eu tenho um hélio super calmo super tranquilo super assim aqui no palco eu estou eletrizando eu estou eu estou de energia eu estou eu estou eu estou de movimento é um momento de êxtase de alegria que eu ainda quero partir daquele momento com o pessoal você? eu quero partir daquele momento com o pessoal levanta empolga levanta que eu ainda quero pensar para o palco onde eu vivo aquele momento 100% 100% é um catarse é uma forma de liberta os problemas que pensa nas coisas que se passam na minha vida no momento não, estou esquecendo só que eu falo que tem nada é só aquele momento eu com o público eu com o público eu com o microfone eu com o beat eu com o que por ser uma droga também é viciante é viciante por ser uma droga se é uma droga é uma droga será? para mim sim para o maior de mim tem um total controle sobre o que ser artista fala para mim para o maior de mim eu vivo vivo palco desde dois cedo 2007 e hoje sou a para sempre estive no palco tipo ok começo subi o palco mesmo com mais frequência 2015 14 e desde ela sempre estive sempre estive sempre estive sempre estive então é uma coisa que para mim eu não tenho controle não sabe uma coisa que mora também não sabe também que é o outro lado também de castanho palco não sabe uma coisa que vive sem palco a minha olhinha por exemplo que é que até define só isso a minha olhinha por exemplo se na casa eu gosto de ler por exemplo se eu tenho um palco mais ou se por exemplo se uma marca está falando carreira é a cava a minha tem porto eu gosto de fazer qualquer série já cai já cai já cai carreira é a cava eu nunca falei com carreira sei que as falavam anos atrás então a amiga importa de fazer outras coisas de assumir outra responsabilidade com maior normalidade então se não se fala de droga que é o ego que ser artista te dou que pode inflacionar que pode por um estado de ex constante não sabe viver sem ela também não sabe apreciar minha solidão a minha que ela é que é a mim mesmo então é uma coisa que é uma coisa que está prejudicando que você me oferece será que é bom para mim é bom para mim é bom se está na palco é bom se está fora de palco é bom para o maior dos momentos na palco você põe para fora tudo aquilo que prende fora de palco e fora de palco você põe para buscar e absorve tudo que é energia para mudar para o palco você é isso tudo que é energia você põe para aguentar mais um x tempo que é que eu estou sobre o palco não mas a pergunta que ainda foi facilmente ego de artista lá está tem que expressão ego de artista para mim é uma coisa que normalmente é na área de artista você lida com pessoas você lida com tanto alguém para frente que é uma coisa normal se eu paro para pensar você fala poxa a mim o que é normal é ter 100 mil alguém por exemplo você lá está seguindo e todo dia as coisas que eu faço as pessoas estão dando opinião de coisas que você está fazendo na palco frente de mil alguém de mil e quinhentos de dois mil três mil cinco mil alguém é que é normal naturalmente sei lá está por cima é que é normal e a gente não entende que facilmente alguém está cair na na ideia de que ou está deslumbrado está começando a falar eu queria eu queria eu tenho meus fãs que estão eu estou fazendo eu estou bravo já está começando a dizer e mais e o que está transpõe para ouvir a pessoa está dando problema ela tinha o problema demais você quer saber você para não tem tinha o problema de jovens que que artistas que sabe lidar com isso até lançar música ali minhas fãs estão a mão ali é bom é que é a primeira música uma música mas isso está acontecendo com outras que têm algum reconhecimento se morrer tem seguidores sem que eles garantam essa inflação mas não tem tinha o problema de depressão tem que está papeado disso mas tem tchau artista com depressão tem tchau artista com ansiedade tem tchau malta que às vezes ia ter um caminhar firme e por isso tem um momento triste para morrer talvez ser música a última música que acabou ou ser o carreira que está no melhor nível possível mas não tem tchau problemas disso e que estou aqui mas tem tchau jovens nos Estados Unidos que artistas com depressão às vezes está mata a cabeça para morrer é derivada isso que sabe que sabe ler com as montanhas russas que é ser artista que eu sabe claro mas hoje você ler e riba mas ler um mês dois meses depois de estar ali na Vale então não tem ler com os sentimentos que estão na Vale não tem ler com rejeição não tem ler com depreciação não tem ler com aquele momento que a lenga se tirou tanto like e a lenga se convidou para ser palco você entende morrer com aquele momento é o momento onde as emoções os sentimentos são aquele momento mais fraco mais baixo a energia é mais baixa não morrer com ele então essa educação emocional é super importante principalmente para aqueles que você pensa em ser artista ter dentro de mão você sabe como artista hoje você lhe deriva mas um semana depois você ali debaixo e o mais importante mesmo é o momento de controlar você ali debaixo você o momento de controlar você ali debaixo você relaciona com pessoas o momento de solidão e de reflexão sobre você ser artista você que é um momento que é uma coisa que sempre foi uma das minhas prioridades como ser artista nunca me deslumbra propositariamente propositariamente para uma hora até eu lembro no início quando começa a fazer sucesso quando na só que fome chega que a música pega que subiu para tudo então não está na verdade eu tocaro tranquilo então a música era a verdade não tinha dinheiro não dinheiro eu começava a entrar nunca eu tocar você entende para uma hora de nunca sim claro você entende e mata a sua ele não tocar ele não tocar ele ele nunca saiba de Pontaragua não dá joga vasca na fazenda na então sempre mantém aquela mesma rotina de uma pessoa que sabe deslumbrar com aquela fama você entende e hoje eu me sei eu olho um pouco ele fala se eu convive com mim botei claro eu me entendi num deslumbre com o ser artista na minha licenciatura eu me testurava com Matas me engançava até conheci mas Matas eu sabia que era Miquel de Batalha você nunca falava eu serviço social então nunca nunca chegando um go sempre sempre em busca conche pessoas nas que eles estavam no normal sem ter algum preconceito em relação a mim será que de um ponto de vista para o momento é de um ponto de vista mais no sentido de que um catele ganha a cabeça tão a sério tão que eu põe a cabeça ali de riva vou coxar para coxar talvez que ele é pior talvez de que propositariamente falam não me enconce o valor não sabe mas é bom sim mas nunca se deslumbra propositariamente eu falo é bom mas ok mas aquele que minta fala sobre é melhor nunca sabe que é uma diferença e jovens hoje em dia jovens mais putos que é referência hoje em corredos sociais alguém entra em alguma coisa para fazer resultado de outra pessoa que é resultado de batalha esse caminho de batalha hoje cresceram na batalha antes de 2007 sem dinheiro pagas tudo muitos problemas tipo ninguém nunca hoje entende então ninguém quer calça para o sapato para a botiga para você que está com decisão mora a minha por exemplo a minha hoje tem uma de patrocínio para mora patrocinar a minha nunca tinha patrocínio nada nunca tive um patrocínio para chegar no meu freio no último tempo trabalha com harmonia mas durante minha carreira independente nunca tinha nada assim então jovens principalmente rappers jovens aspirantes a rap que tenta diminuir pessoas que já têm um bocadinho de visibilidade sim talvez também aquela forma de diminuir o percurso e o sucesso mas tem a ver com situações que gostavam de que gostavam isso isso e não está a fala de música sim sim mas isso está acontece de riva para baixo também não exatamente flow e o que não está fala por exemplo de sociedade e todos os problemas que fazem parte de nossa sociedade de nossa comunidade que é uma coisa que refletiu sobre a maneira que nós não está nos irmãos em relação a sucesso em relação a protagonismo em relação a lugares de visibilidade você entende maior que analisam e maior que nosso povo são pessoas que têm visibilidade que têm sucesso e na minha opinião é com visão é com reflexão de admiração é mástil de tentar criar casos tenta pontadeiro tenta criar armadilhas uma justificação um tentato uma justificação sem certo trabalho sem certo trabalho sem certo esforço uma coisa que é triste é mára boa tudo aquele caminhado que eu faço pois você é uma referência nacional não, me fosse um truque ainda tinha uma pessoa trau uma mentira me foi conta tinha uma mentira me engana manipula aquela é que é a retórica não, a bolsa da brinca a bolsa da coisa mas tinha mártis que até pensa isso nunca escutou as pessoas poxa gajo ela luta gajo ela fazia um esforço bonito para conseguir chegar onde que hoje não está mais cético em relação a pessoas ao que é verdade a genuinidade de pessoas hoje dificilmente contra qual é um pouco acreditar logo nele dá um benefício da dúvida deixa um negócio hoje em dia precisamente com as redes sociais não está com aquele ideia de uma pessoa lá a primeira impressão é ok distanciamento aquele distanciamento empatia para chegar para falar assim porra o gajo se fosse o sucesso se fosse o dinheiro com esse negócio porra já chegando ele dá um concílio para chegar para dar um concílio para trás sempre se fosse no tranco e obviamente naquele processo ele está para criar história para criar história na zona para o bocate incrível e aí ele está falando uma caros você nunca convive com algo e a vez inconsciente que ele é mais preocupante a mim você está olhando uma visão mais macro naquela questão que é pessoal a mim ou a boa mas você olhando uma questão que ele usa ali é recorrente é normal no nosso como povo talvez nunca teve como nunca se está habituado com essa coisa no criado mesmo todo o nosso processo histórico foi na base de desconfiança aquela frase célebre divide para o domina nossa comunidade é tudo dividido e divide mesmo para o domina acho que ainda é resquícios de tempo de geração anterior que está bem para nós está fazendo parte de um processo histórico mas hoje não estamos irmãos sempre como competição mesmo questão de sobrevivência é necessário descredibilizar o irmão para ter sucesso enquanto juntos podemos ter mais sucesso aquela analogia de segundo andar vou ter o primeiro andar mas ao invés de fazer o terceiro andar vou ter quebrado o segundo andar para não ficar no primeiro andar para ficar com o segundo andar ou seja você melhora a cabeça mas você põe um tranco para ficar de pé só contou uma história lá também no aeroporto lá no aeroporto chegam duas tropas e me falam ele tem aquele mal ali mas dois mal pequeno e como tem aquele mal mais grande e jurem não troca mal para não estar expidindo e chegam a mim obviamente ele vai jurar e ele vai ir naquele garoto que está no expidindo e não vai naquele fila quando estava naquele fila aquela dona que estava na frente de fila falava não que ele está passando grande para que ele está mas rapaz estava lá então a mim não é vontade de tentar jure não sei aquela dona que entende mas mim se jure gente não mas naquele fila era a mim que estava então ninguém acredita com o banheiro ninguém acredita com o banheiro ninguém se com a ideia de união de comunhão mas tudo dentro de uma comunidade e quanto mais não suporta o banheiro é melhor para tudo e mesmo em relação à música imagina de que as grandes bandas clássicos tudo se para 10 de Beatles 10 de 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 Bullimundo 10 de Rabelados sempre houve problemas você está num grupo com 5 alguém cada um tem cego e às vezes a gente tem aquela posição de chegar naquela situação que você falou obviamente é uma coisa inconsciente está odiado também na nossa sociedade às vezes aparece uma potiga naquela situação tem força natural que já está na nossa já tive momentos que a gente tem inveja mas nunca nunca foi inveja de hoje aquela pessoa fala assim não tem menos sucesso do que mim tem inveja de fazer trabalho para ter mais que bom você viu um momento na caveira não só na caveira mas como nos deram fale caveira momento que povo mais está separado na guerra que momento é momento de de que comício eleição sim então mano guerra tudo olha aquele outro coisa que nunca tem que que é então mano tipo como um povo que é um só que é caveira nós separamos naquilo coisa que é mais importante para nossa própria nação que elege representantes pessoas para representar mas não é dividido mas guerra família com família irmão com irmão namorado então tudo que é as outras coisas por exemplo religião guerra tudo que é exemplo ali é coisa etéreo é coisa prática imagina ter um prato de arroz não sei guerra para aquele prato de arroz é dogma ideologia você está guerra você não sabe a guerra à toa para morrer tipo você era para um conceito não para uma coisa que você está vendo amanhã você é melhor que hoje é que a situação às vezes tem dificuldade tem pessoas que às vezes se é a minha MPD ou a minha PICV mas não se fosse campanha para outro partido para morrer ter dificuldade então a mulher está saindo na rua da cartaz parar o desconto ou parar o milho escuro para morrer no fim de dia mesmo aquele dinheiro que ele até existe mas aquele cena de seco guerra ou prejudica uma pessoa para morrer daquele partido ali pode ser naquela empresa ali ou então pode até conseguir subir naquela empresa para morrer o CID o CID o CID o CID e para mais não se tenta ser a bota fala sobre aquelas coisas ali a pessoa está falando com ideia conspiracionista aquele tudo que é um país democrático seu livre mas não sei se às vezes ingênuo para uma discussão latina está acontecendo isso botou um ponto super importante que discute o papel da democracia nos estados pobres mara calvete e alguns países de África qualquer papel nunca também defende por exemplo uma ditadura mas democracia naquele formato que não se vive é improdutivo para a nação é improdutivo para países de África na minha ótica para você entende um partido que até entra hoje e está governando para 4 anos é insuficiente um país que até vive com planos de 4 anos e na nossa maneira de na nossa energia tudo aquele trabalho que aquele partido faz na 4 anos aquele outro partido que também entra depois é só que está rombalo tudo é também até aquele projeto que aquele outro partido faz que está fazendo mais para pegar aquele outro partido moral próprio então a maior que não se vive democracia na África e noutros países emergentes noutros países pobres ou países subdesenvolvidos de que forma que não tem que estar em cara hoje a democracia será que nunca mais se reforma a maneira de hoje a democracia será que países que tem que ter um plano mais sustentável mais de longo prazo que tem a ver só com partidos políticos mas com um plano nacional de progresso e de desenvolvimento é com planos de partidos plano de um país tem que ter um plano de um país democracia é top campeão povo na poder não está representa mas isso só partidos políticos partidos políticos que têm maior benefício para morrer matos egoístas são parte de partidos políticos que permanecem no poder então estão fazendo de toda maneira para permanecer no poder nessa fase de toda maneira para permanecer no poder prejudica a educação prejudica a saúde prejudica a infraestrutura prejudica toda uma espera para o último ano de mandato para o trabalho não está vivendo para esse então tem que ter questões muito mais a fundo de que só hoje benefícios obviamente de democracia obviamente que democracia tem que ter benefícios mas no outro que pode hoje só para benefícios superficiais superficiais hoje em dia é um tabu até toca naqueles assuntos acho que ninguém raramente alguém fala sobre isso até porque represália eu estou falando naquela empresa ali você fala uma jornalista na Cala Verde vem gata chama jornalista calverdeano ele que é jornalista mais livre do mundo que existe isso que existe uma investigação gata lembra a última vez que houve uma investigação assim a fundo sobre qualquer coisa de corrupção se existe não tem desculpa para a minha falta de conhecimento na área mas é o último aquele caso que dava com o senhor César do Passo que se financiava tinha esquecido aquele ministro tinha esquecido tinha esquecido era esse cara era um ministro qualquer depois aquela investigação de SIC bem faz demissão daquele ministro não sei é difícil até porque nós é um país pequeno cultura de chapa cultura de chapa sentindo então e olha que não sei assim tudo que as outras coisas tudo que as outras coisas podem ter certeza de uma cada corre direito você sabe minha medo que você para você reconhece que ela mas problema foi uma cabeça na 99 e é difícil individualmente mudou cultura você falou que está ali dentro está contra onde está viver para morrer senão você consegue comer você entende o que você pensa pensa por exemplo o caso de Amadeus o caso de Amadeus que ele é advogado o sistema judicial é braneiro é exagero também ele é savage mas imagina savage ele é savage mas tipo tenta fazer uma luta que ao fim ao cabo ele vai para trás é que ele não pode suportá-lo exato é que ele não pode suportá-lo também tipo aquela cena de individualismo se uma ouflatura ele não crê-lo hoje é só para ser helado tem certas coisas que será que não está ser ingênuo será que não está ser ingênuo depois que sofre que corta a doença ou que perde certas oportunidades oportunidades e é triste que tem aquele pensamento lá na cabeça e é que a suposta pensa isso ou fazer alguma coisa para cortar o aço e para falar a verdade por exemplo cortar o aço imagina isso aqui não você tem vídeo mas aquela questão de calvário aquela questão de mundo inteiro pessoas moram em Júlia Sanz caso de Wikileaks ele expõe muitas situações por exemplo de governo americano na internet e hoje em dia olha que represálias que a senhora sofre você entende então hoje é uma discussão que é atual é atual eu vou dizer que é atual e uma coisa está para mim nesse caso parece-me esse polo num julgamento moral contrariador realmente os criminosos são de outro lado tem que estar paga para mostrar mas não os criminosos boa é grande questão de humanidade hoje estava refletindo naquele básico naquele parte mais baixo de sociedade você entende tudo que as questões que é macro tudo que as questões que não são democracia é uma questão super importante que a estrutura estava refletindo ali de baixo na artista assim como não se falava como é que artista está hoje e mundo etc tudo como é que um jovem se está lhe apontar se está relacionando com sua mãe tudo como é que se não falasse no trabalho o mingado próprio tudo como é que jovem se está criando e é um sentimento coletivo que todo alguém está gentil você pode explicar mas você está gentil você está mostrando naquela empresa você nunca pode fazer certas coisas tem pessoas que falam se você estava fazendo uma campanha sei lá nunca pode fazer campanha para aquela coisa para mim trabalhar com o governo nunca pode você entende é pá é pano para manga e embora não goste de critica mas não goste de falar direito comparado com a África continental não exige a democracia exemplo ou seja que ela justifica também a situação que você está mas se eu tivesse que elogiar Cabo Verde Mokuta elogiava que as primeiras coisas que tem minha boa na cabeça pá tem muita coisa sabe na Cabo Verde tem muitas coisas que merecem ser elogiado principalmente um dos pontos mais sabe de Cabo Verde é que ele passa se eu não falo passa de chegar com o Verde tem uma sensação de assim obviamente temos problemas que se maturou com o tempo mas o tempo passa a nível são indo na buzona rapaz são brincando moça trive na rostra ele não eu só vai fazer cartola de flora só de casca tudo que eu tenho letara tem que escusa tudo que eu tenho óbvio o que chega dentro do Cabo Verde Cabo Verde é de paz não mas é de paz obviamente uma hora madrugada boçou boada pena chão que já é dinheiro aí fora isso exagera mas elogia mesmo na Cove que é um país tranquilo ainda bem é um país tranquilo de tranquilidade de quebra canela de quebra tranquilo nosso clima de que as melhores no mundo esquece Cabo Verde Mulheres Bonitas rapaz de África continental se acabar a Cove de regular no início é mas aquilo não tem que ter de uma maneira de eu abro que a gente é jogo rapaz e eu que lê outras coisas que elogiam na Cabo Verde nós é um povo nós é um país pequeno mas nosso povo é grande onde que até importa país trabalhadores na todo canto do mundo e na bons cargos e na bons cargos na cargo de chefia não estava a porto faz show tem uma amiga que está trabalhando manager num grande restaurante de luxo lá mas vai Dubai tem Cabo Verdeano lá está gira uma empresa de lugar de cargos de luxo mas é imagina se não fosse um país mais grande se não tinha mais alguém você nominava man não no Cubei eu estive na Suíça por exemplo com o velho de trabalho temor sempre fama de trabalhadores Europa inteira no Cubei com o velho trabalhadores mas a nível por exemplo de trabalho africanos nosso papel no mundo tem que ser grande mas sempre não foi se não é bem em Europa nosso trabalho também tem que ser grande obviamente que ser manejo de um grande restaurante de luxo é super importante mas nossas gerações de africanos hoje na Europa e na América ou no mundo inteiro não tem que estar naqueles lugares com a ambição de ocupar espaços de grandiosidade não tem que entrar no parlamento não tem que ter representatividade nunca essa maioria e obviamente trabalho que a temperatura não tem que fazer um esforço dentro na academia na universidade não tem que ter forma não tem que ter aqui para não ocupar simão ou fulano espaços e lugares cada vez mais importante muito mais importante que ser uma média de um de um restaurante ser deputado ser presidente de câmara de um co-ser pá curiosamente ideias de sucesso só política não política a mim para a mãe ele quer coisa mais visível como sucesso e uma coisa difícil dentro grandes presidentes de grandes corporações etc etc mas tudo isso é é a partir do momento que tem aquela consciência não tem que fazer cada vez mais para a boa raça para a boa comunidade para o povo por isso que é importante que os exemplos e que esse tipo de conversa é coisas que individualmente pessoas falam mas poucas pessoas falam individualmente entre as mas tem alguém que se ou pessoas mais jovens principalmente homens para a maioria está falando de feminismo mas a gente só fica um bocadinho para trás principalmente na Calverde tem esse exemplo de alguém que está falando sobre as coisas para falar ok não sei bem a roupa com mentalidade limitada para muitas vezes as pessoas estão saindo de Calverde você tem que ganhar dinheiro para mim comer viver ali em Calverde próximo ano salão comer viver que tem nada de mal mas é uma ideia de que está culturalmente mas nós não temos uma ideia limitadora de nossa própria grandiosidade e onde que não politica entende aquele próximo mas não é outro mas se aquele alguém está naquele lugar é um alguém acima a mim e o que o trabalho entra naqueles lugares para morrer de o trabalho de eu conseguir entrar em certas portas mas está a ver não tem nada a ver com o talento não tem nada a ver com aquela pessoa ser alguém especial não tem alguém especial não pode fazer aquele coisa acima ele ele é chefe de uma corporação grande e até mais mas sim mas tipo se eu não posso falar às vezes o Flamengo se desemboca na política etc etc mas na minha ótica que é a minha maneira de olhar as cenas tudo o que tem a ver com a política principalmente que aquela política é de deputados as assembleias aquela política mais básica possível aquela política mais básica possível é o que é bom para o o o o o o o o o que percebe a importância de de pensar que sona bom no comum que é a maior política que tem política mesmo é isso que pensa sona bom obviamente que se tem política na base um jovem de Secauvelha de Chega Lisboa nunca é que pensa no comum nunca é que pensa na Calveira ele 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 fala não a gente chega a Lisboa a gente 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 manda Calveira já fazem a segunda andar já está nunca nunca pensa por exemplo de nós como povo de ali 200 anos para não ser em uma posição por exemplo que nós todos se deram de Calveira ser tranquilos ser firmeza por modo junto não te desenvolve Calveira junto não te ser mais grande não se eu penso só na boa volta a ser grande mas a maioria não aquele exemplo é que a pequenota também imagina dificuldade de morrer na Europa manda um carro paga dinheiro de carro paga carro duas vezes na alfândega e depois vai fazer o segundo andar é que é trabalho é que a obra fácil é trabalho é trabalho é difícil e pronto dá props mesmo para tudo homem que está conseguindo fazer isso que está conseguindo fazer e hoje em dia o tabacão verde tinha casa tinha na praia tinha no caminho fora tinha muitas casas casas luxo mas o que é hoje jovens africanos na Europa na que sentido tipo o que é hoje é que é boa percepção é que é que é que é importância do jovem africano hoje na Europa nos calvardeados sim impacto impacto que é 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 uma falta mais ideia de que na política ok é mais straight política qual que é impacto do africano hoje do jovem africano na política não tem jovens africanos na política ali na Portugal por exemplo não tem não não sabendo representar nós nós bandeira nós bandeira de imigrante na Portugal se bem representar não então não tem mais jovens coisas será que é se crer para entrar também não se crer e se mou falar limita hoje e obviamente tem que as barreiras mas não tem que ter forma é possível sim é possível em Gadach tem um sistema que o satelã tenta conspira para buscar um passo em direção a coisas que é mas é mais difícil ler até porque background que eu tenho depois eu saio de Calo Verde e depois eu falo ok eu sei ser deputado em Lisboa é uma coisa fácil de fazer a não ser que eu tenha contato lá está a não ser que eu tenha ou seja eu tenho que estar cheio de três vezes mais do que um comum deputado e me sente que até parece uma coisa clichê mas eu senti na universidade eu senti ele canto em Chigeli canto em Bastura saio de Calo Verde com um português quem pensa era um bom português não chega ali afinal me dava português normal no dia a dia me lê os maias me lê luz what the fuck você tinha que ler o livro com o dicionário na lado então tudo que ela enquanto os colegas você está lendo normal você está fazendo três vezes mais você está tentando decora cozer candelabro uma coisa simples hoje eu vou saber cozer cozer que é poltrona basicamente me sinto na universidade no décimo primeiro segundo depois de licenciatura mestrado sempre mas tem que estar cheio demais mas tem que fazer mais horas com dificuldade já por defeito já está instalado português de base sim e na Cala Verde eu estou falando que na Cala Verde aquele que não está na Parra que na Cala Verde ele está na quadro então em Portugal ele está passando aquele outro de que as coisas não tem um bom sistema sim minha opinião nunca tem um bom sistema é chato para uma conversa sempre vai desembocar na mesma coisa na política sim no sistema é fraco imagina o único que você faz botar alguém de fora para ir à aula não é uma retórica ou seja é que você consegue recursos humanos acho que tudo está para lá não está falando nem acaso por exemplo está sendo uma maneira que informa aliás início hoje desde oito para trás não está conseguindo competir obviamente com pessoas que formam por exemplo na França ou na Suíça ou na Portugal você entende a partir disso que que você pensa obviamente não tem que ter reforma no sistema educativo reforma no sistema educativo você passa para não perceber e entender qual é nosso objetivo como povo o que não tem que ter ensinado nas crianças você entende o que não tem que ter ensinado nas crianças aquela força que não tem que não tem na nossa criança desde pequeno a nível educacional a nível de conteúdo a nível de tudo para aprender sim um bom português mas por exemplo para mais que a escrita aprende também um bom língua de Senegal Olof para mais que a nossa visão é sempre voltada para a Europa obviamente isso é um flunguza obviamente que na visão de um europeu que na visão de uma pessoa que vive na Lisboa sempre bom insuficiente sempre bom insuficiente ok é nunca nunca vou chegar lá talvez que ele é nosso caminho talvez que ele é nosso caminho talvez é outro que dirá só até concorda para montar acho que pronto é uma coisa que já se está instalada porque vou ter mais oportunidade para a Europa vou ter mais oportunidade para a América oportunidade para cozer oportunidade para fazer dinheiro oportunidade para fazer dinheiro essa palavra é de educação de base educação de base mesmo educação também a nível mesmo não a nível de oportunidade também oportunidade na Europa de fazer cozer jovens se posarem para a obra para trabalhar na café para trabalhar aqui que ele botar oportunidade para o povo não não é oportunidade de desenvolver como povo num total mas eu acho aquele conceito filosófico e não na prática para mim eu acho na prática e sim em termos de conceito eu achava que ele era muito melhor mas em termos de prática eu acho uma pessoa que está saindo melhor se vai para a Europa do que para o Senegal ok se por exemplo o governo de Calverde o governo de Calverde começa a criar parcerias muito mais grandes muito mais straight com o continente cria laços comerciais muito mais fortes obviamente que a Europa é um grande parceiro mas também não tem que ter para a África que cria também grandes parcerias hoje por exemplo o trabalho dentro do Senegal é um mercado enorme de bom como investidor investe etc bom como investidor na Europa hoje bom como um aline de visibilidade obviamente vou ter mais facilidade um jovem que vem de Calverde de Zero para ti que é odiado para ti que é difícil mas vou botar um mercado muito grande na África que nunca se aproveita que nunca se aproveita que nunca se aproveita que nunca cresce a vida que se está exposto nunca cresce não nunca cresce a vida nós jovens obviamente que se me buflar até depende do objetivo de caralhão mas o que é que nós sabemos fazer na Europa o que é que nós jovens africanos sabemos fazer naquele trabalho que nós sabemos fazer mas por que africano tipo aquele é outro de conceito de que não tem entende o que é que o seu flam e não tem que as coisas que está sobre a mesa tipo põe uma perspectiva para morrer nós desde pequeno nós temos ideia de bem a Europa que está sobre a mesa outros destinos que para a África Continental nunca nunca que passam para a cabeça com alguma minha família só vai viver para a África Continental e mesmo sem conchar a realidade de lá então tem individualismo vou africano sim mas individualmente Gelson lhe desafine um crevão a Suíça mas top top mas coisa que ela falou resumidamente é que nós africanos nunca mais vêm na Europa é que ela é que ela falou nós nunca mais sei por exemplo do Mali ou de calo verde quando vêm na Europa você entende mas ela fala mesmo tipo mais dentro do continente imagina um maliano um gajo um alien de Nigéria mano riqueza que não tem lá é só para Mali organizar politicamente é aquilo que a gente falou África África é o continente mais rico que ainda existe a non camisa bem na Europa não se organiza organiza política organiza educação organiza coisas básicas se não organiza que as coisas ali se nunca tem Maltas por exemplo Maltas está roubando Maltas está vendendo Maltas é rico nós jovens camisa sair de África para bem na Europa trabalhar na obra se tudo que os recursos que a África tem for bem repartido e que os governantes tomam conta mesmo do povo devem tomar conta não revisa a nossa educação cosa é que nos ensina a nossa menina não job no sistema de saúde não job na justiça não job que a própria democracia mas que não está fazendo democracia mais melhor que aquela democracia que os partidos políticos se está foda se está amando no povo para a eternidade não está vivendo tranquilo ninguém ainda mais esteve bem na Europa para a morte e na verdade a Europa é que tem riqueza a Europa hoje em dia é que tem uma terra prima e tem recursos humanos e tem recursos humanos estudando nessa vida é uma coisa que aconteceu assim na continente e ali porque na França que se corta a relação por exemplo com França era uma exploração dessa que se toma independência era uma exploração política onde que a França faz era uma forma de escravizar aquele povo escuro na Cabo Verde é você entende escraviza aquele povo então imagina um país que é países ricos com recurso com dinheiro esta pagava França ainda uma quantia voltaria para ano e frango que você faz era basicamente de franceses você entende que estava cotado para sim você entende então é um país rico falta só pessoas organizam organizam e organizam tudo coisa delícia tempo é com um plano de quatro anos por isso que você entende a minha resposta é um plano mais prático no dia a dia mas você entende o conceito é muito mais a fundo do que isso é a ideia de mim de bom nem de um jovem que seja de pão de trago não não é ideia de povo e nem como coisa de hoje não é como vida é como um vida que não se muda que não se muda nossa África nunca está mudando sempre não se pensa é um vida sim para a próxima uma boca tem um futuro sem a Europa se a boca tiver aquela mentalidade que você fala ali você nunca começa a organizar de aquela forma não está sempre para sempre para sempre para sempre para sempre não se vive uma vida o que é estranho lá está não está voltando para aquela mentalidade limitadora de que outros também podem me assistir de nós para morrer de ali uns x anos também sei lá a América também mesmo tem África está falando não mesmo se fosse aquilo e mesmo mesmo da África para desenvolver também é para isso caso por exemplo de China caso de China China na 60 e 50 depois da Segunda Guerra Mundial era que é o país mais pobre no mundo mais pobre mesmo pessoas pobres por mais que está falando com uma cachorra mas eles organizam com planos centenários planos a longo prazo tudo está dependendo se organiza se organiza para o país se organiza para o povo obviamente tem sacrifícios tem sacrifícios que não tem que fazer como o povo para ele 200 anos ou ele 100 anos para nossos netos bisnetos viver direito se não pensa só na nossa ela é o batalha se pensa só em mim se ele 200 anos minha filha também tem bisnetos você vem para a Europa ser sangue ser tempo ser vida então a gente não deve pensar em uma visão mais macro de tudo que está fazendo parte de nós por exemplo que a música é imortal é o que? a gente fala sobre isso que a música é basicamente que a última parte de música que é mais importante mas que a parte que é um com a primeira parte com a segunda parte a gente fala de coisas que acontecem lá atrás coisas que acontecem lá atrás para a maior parte que não se assim hoje hoje eu vi no mundo de sete horas na altura de diáspora grito de injúria com essa calança fala de diáspora para a maior parte que nós não tem que ter trabalho para não ser imortal para a maior parte que nunca trabalha para não ser imortal e defende e lembra sempre de trás para não projetar nos dias para frente obviamente que não está que não está ser mortal como o povo é que a minha que está falando mas é imortal não nós é imortal a partir do momento que não faz de tudo para não proteger para não preservar para não zelar para o que é de nós se não é um exemplo prático segundo terceiro geração de calverbianos por exemplo na América ou jovens que nascem na América que se filhos nascem na América eles não sabem nada de calverde não crioulo não sabem nada de calverde e está rejeitando ser africano isso está acontecendo isso na África inteira jovens que migram que vêm na Europa ou que vão na América de qualquer país e que as gerações que gostam de ser implementadas na Europa e na América eles que crescem na África eles que crescem obviamente que durante esse tempo esse país África é mortal é o maior país a minha visão a minha visão é a minha escola minha escola de vida desde o início minha música sempre foi isso minha música sempre foi isso fala sobre isso fala com visão não visão de goce mas fala com visão de não sair sempre de não sair sempre direito com o companheiro direito na comunidade fala de problemas da comunidade para tentar resolver problemas da comunidade fala de problemas de política para tentar resolver problemas da comunidade e sempre a minha música tenta trazer questões que não estão de bruxo e não estão falando sobre questões que é de nós e em Tátia principalmente hoje a nossa tem essa conversa na Lisboa super importante para a Mari Matas mas tem essa preocupação com o futuro não só com o rosto e principalmente Matas e política é a partir de lá é a partir de lá de mesmo de pessoas ser líderes o suficiente de projetar nas comunidades e nos países que ele anseia de ser grande um dia sim, mas sempre não foi antigamente antes Barco Escravo que ele é a minha maneira de hoje acusas porque a minha discussão nunca é pequenote nunca é pequenote sempre acusas que é mais grande acusas muito mais à frente a resposta que ainda foi ali e você falava numa situação mais acima um bocadinho ou mais profundo gosta de entender o que você fala e não estaria de acordo mas será? é complicado é complicado mas que ok mas que você está falando ok não sabendo o primeiro passo hoje foi de ali 100 anos ou de ali 200 anos mas que está começando por exemplo Burkina Faso é começada Malia é começada Níger já começada Guiné-Kunakri também é começada não tem que estar começando hoje nos potenciais nos anos nos tempos ali e não é o único que não ganha com nosso estado com nossa forma de viver e tenta de ouvir talvez uma outra maneira de por exemplo um exemplo de Níger obviamente que durante tudo que há esse tempo ali que está naquele formato de 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 em coloio com altas que era certo é corrupção é estrévio é que morte é fome nunca era certo então eu tenho que ter um corte um sezão eu tenho que ter falado eu não tenho tanto tempo de viver que isso estaria certo no jogo é outro caminho tem que ter um tempo de ruptura ruptura tem que ter ruptura para morrer obviamente cabral não tem que ter luta para os independentes ele só pensava 300 500 anos para frente é que pensa nele não é que fala assim a minha forma hoje é um agrônomo de sucesso também assim que serve é difícil não é simples é basta não eu cozei que cabral ele fosse eu cozei que cabral ele fosse para morrer para morrer é basta não pensar nisso hoje obviamente é difícil mas é que é impossível é que é impossível a África dele 200 anos 300 anos 400 anos ser um lugar rico a todo sentido sem fome sem doença sem nada para morrer recurso no tempo recurso natural no tempo a gente nem é que é preciso 300 anos por 200 anos para morrer na próxima semana para morrer nos 50 ou 60 anos alguns países na África já desenvolve bastante bastante já nós temos bastante botão liras está por sigo mas essa atitude tem que estar bem de um se você falar de exemplo de China meu querido com esse país meu caso de Mali tem que ter um regime diferente que é a democracia você entende o que você falou obviamente tem a ver com isso mas depois não está falando ok nunca criei de democracia mas ao mesmo tempo como controla um povo durante 10, 20, 30, 40 anos e pôs disciplinado na tudo naquele mesmo conceito naquele mesmo objetivo você entende você falou você precisa de um regime mais duro um regime de mão de ferro não a minha está chamando a minha está chamando não me lideranças não me políticos que políticos a sério que representam de povo não me ditador não me pessoal não me que essa sujeira é tão só obviamente que não longe de nós exemplos que eu tenho foi sempre e não me governantes que governam para o povo com consciência do povo com visão para o povo com sensibilidade do povo não me pode ter por exemplo tem democracia não tem eleição de 4 em 4 não me tem alguém para falar tudo junto tudo junto tudo junto que tem empírica que tem um sí mas é carreira larga eles começam a fazer projetos para cá governo e não para partido um sempre tem que ele é onde que o sistema maior armadilha de democracia é isso eleições 4 em 4 anos maior que uma polícia desenvolve com eleição em 4 em 4 anos com 4 em 4 anos um alião de governo no país obviamente que no mês governo de 20 anos você entende? para nossa situação é o que ele falou democracia não tem que adaptar coisas obviamente que nesse momento ele está no governo desde 4 anos PSV pode tomar governo coisa que está acontecendo que PSV toma governo obviamente tem que ser as camaradas nunca desenvolver e até por cima sempre um ciclo que também já teve um bom momento ok nossas águas se tiga e até por cima obviamente na visão de imperialismo um alião que se governa para 10 anos para 15 anos ele é ditoror mas na países pobre de África você entende? na visão a outra tem que analisar discursos quem é que se fala quem é que se fala sobre determinado assunto por exemplo Moamar Carafi disse ele é um caso controverso disse ele é um caso sim é um caso que está dividindo a opinião mas se aquele povo saiba unido você entende? se aquele povo saiba unido se obviamente se o Moamar Carafi que cometeva erros você entende? que divide o povo e etc e etc era tudo você entende? mas quem é que você está escrevendo uma história quem é que então aquele alguém que você está escrevendo uma história ele tem chance de escrever uma história não quer crer você entende? a partir do momento que não começa a escrever uma história não começa a tomar rede de nosso próprio desenvolvimento não está escrevendo uma história mas não crer imagina eu gosto de ler rapaz ninja e aqui na face esses junta por exemplo eu falei rapaz não sabemos ser lido o suficiente de comunicar com o nosso povo para o que você não crer para o nosso povo de 20 anos para não junta para não criar uma zona de desenvolvimento de estados para não falar assim poxa não sabemos junta para não governar obviamente que na ótica de imperialismo esse é esse é ditador você entende? mas você está fazendo tudo ou seja nós na notícia que não está hoje é sempre nunca ali na portugal nunca que a tua notícia passa na televisão já níger ou malí já fosse já unir como país como povo para erguer esse país e não ignora a perspectiva sentimento de povo e não está pensando naquilo que ele é ditador mas nunca se está pensando dia a dia nunca se liga a povo mas ditador já faz um coisa ele é ditador povo moxa xin será que sentimento é mais importante que Putin Putin para nós para europeus e para cabo-verdeanos para notícia que está saindo na África na cabo-verde ele é ditador mas ele é controverso já me falo com o russo eu vou em russo e põe-me no seu monstro ou seja sim você entende o que é que eu estou falando ou seja e tem uma expressão que está falando que as coisas que eu não estou a fazer normalmente na altura que eu não estou a fazer no tacho é sempre a minha coisa certa então na perspectiva de russo talvez e sim esse tacho e Putin é mas se calhar na perspectiva de russo Merkel é um você imagina se a África por exemplo tinha um um líder por exemplo em personalidade como Putin como continente como país obviamente é que eu sou Putin tipo esse tipo de situação leica sou Putin é tudo aquela inteligência daquele país que analisa processos históricos das diferentes épocas etc etc que tem um know-how de tudo que está passando no mundo esta posição é bloco você entende bloco sempre bloco é bloco nosso bloco que não está nele obviamente que nunca nunca está bem desenvolve de forma que não crê daquele bloco que não está nele para morrer sempre tem alguém que se até domina discurso histórico ele está estranho você botou tinha aqueles dois blocos dentro de própria África que não financia guerra para ir não mata com banheiro de vai em conca de vai em conca obviamente pessoas que estão na casa não é especialista na área não é só dar a nossa opinião já não tomaram os grãos portaram-nos ali em boco a mim porque é sem criança participa mas é super importante não falar sobre isso super jovens africanos falam sobre isso é super importante não se nunca se também tão aprofundado em temas para não coisa mais basta falar sobre isso que nunca se também fala sobre obviamente todo converso é sábio mas se não fala de coisas importantes para jovens que estão na casa também tem um não pensa sobre isso também é super importante então aquele tipo de conversa deve contisse mais vezes entre nós aquele interesse por exemplo político por exemplo Carlos imagina que tudo alinhou com show imagina se por acaso não fofoca fofoca tem a ver tem a ver que por exemplo que com cheiro por exemplo um dia um bocinho de aquela sensibilidade com o povo fala poxa vamos fazer algum projeto mais amplo a nível político para o povo você entende que as ideias surgem de conversas uma hora que ali você entende poxa não pode fazer sim uma coisa para o povo não pode sentir para o negócio que mobiliza quem quer fazer alguma coisa você entende não pode fazer alguma cena que nem se fala em uma visão mais micro sim mesmo o povo principalmente jovem se quer a vez com mais fome de algo diferente longe longe do que a realidade do que a realidade mesmo que está feita no dia a dia todo dia que entende jovens se longe de 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 que está feita na sua realidade no dia a dia essa questão está fazendo parte ok exato jovens que estão fazendo parte essa conversa sobre a sua própria realidade o que é bom o que é bom para pessoas que estão na o que é bom para pessoas é ótimo é ótimo é ótimo que estão interessados em cada voto para morrer sempre mesmo naquela que está voto também está ganhando sempre para morrer se é de que é pedreiro isso lixado com o vira se acha uma coisa injusta tem conhecimento de por cruz na coisa para morrer que tem conhecimento ou simplesmente ignora aquela parte de política para nos falar sobre isso nunca em todo caso que houve um tipo de conversa para nos sentir assim mas não se fala para não falar sobre política para não falar assim sim porque está criando aquele que está no panfleto de ideias que está rodando na cabeça ideias onde que não sabe hoje que não se fosse que meninos que não se apanha que não tem nada de mal mas que na outra parte está fora que está existe que está com então muita fala para a experiência própria e a diferença que botou hoje botou certas zonas botou certas famílias e ideias que está na cabeça está diretamente relacionado com maneiras que estão na vida estatuto que estão e condição que estão vamos raramente botar alguém com condição e com estatuto que tem o mesmo tipo de mentalidade que pessoas que estão sei lá na subúrbio ter menos condições isso tem a ver com educação isso tem a ver com qualidade de educação isso tem a ver com qualidade de educação de paz a maior coisa que você está passando quebra ciclo para maior que paz que tem é ciclo para maior que esse que eu tive acesso esse que eu tive acesso a bom educação a bons livros esse que eu tive acesso a informação que está possibilitando também passa para esse feed o know-how que possibilita também esses feed também tem um posicionamento diferente em relação a diferentes temas obviamente um alian que por exemplo é bem uma família mais abastecida e tem acesso a informação e tem acesso a cursos e tem acesso a que é conseguir passar também para esse filho seu conhecimento seu know-how e seu mesmo também a nível financeiro possibilidade de frequentar cursos etc isso é tudo ligado isso é tudo ligado então hoje é mesmo limpo em frente só que não está quebrado aquele ciclo ali e tenta hoje mas também não tem que estar tendo também uma capacidade de chinti mas é possível não fazer um trabalho que nós igual pessoas de subúrbios como você falava tem acesso também a informação a formação de qualidade etc etc e depois é uma coisa que todas as coisas que estão na volta tem muita pessoa e tem muita ambição que temos para a vida de que as pessoas para morrer minhas ambições mudam quando lidam com pessoas que têm mais que mim e depois bem muda quando começam a falar com pessoas assim de que as coisas lidam para morrer para falar sempre que é o mesmo grupo você fala sempre a mesma coisa uma arma sai sim entra na porta naquela sala essa fala de outra coisa essa fala de outra coisa uma coisa interessante então se fosse que lhe não pode fosse x não pode fosse x ou até fala mesmo de dinheiro que é uma coisa que nunca está falado dele nunca parado para não falar ué prende e inviste prende e guarda dinheiro para morrer tem que estar fazendo que lhe sabe guarda sabe sei lá você tinha teve coisas que nunca tem base que nós hoje na xin de manhã geração bem prende bem prende com a idade bem prende com 25 anos com 26 anos coisa que sabe inviste e guarda para um casa mas compra caro mas é tão importante como compra um casa mesmo o investimento compra caro antes de comprar casa mas tem que saber você entende que as pequenas conversas que está moldou e depois lutou de alguns amigos que teve um percurso diferente está na situação completamente diferente não só para morrer se os pais já teve base se os pais já tem uma educação e conseguem falar de forma diferente e falam coisas que as coisas lê tem condições de dar uma base eles tem um de quem se coisas dá errado eles tem mais oportunidade de experimentar coisas que eles querem ainda tem jovens tem amigos que está parecendo sucesso perpetua sucesso sucesso leva sucesso o pai teve sucesso minimamente agora tem sucesso o filho tem muito mais sucesso parece um ambiente propício para que seus jovens se faltam e me faltam e por isso que você vê aquela reflexão que está atrás disso é que ferramentas de ascensão que possibilitam um jovem muda muda de classe falando de economia por exemplo nesse caso isso é estritamente voltado à família está o que possibilita isso isso é fraco ainda na estar depende de capacidade econômica de família famílias que tem condições por exemplo obviamente o estado possibilitou para ter um básico mas hoje em dia o básico é insuficiente hoje em dia o básico é insuficiente obviamente que as famílias que tem mais recursos ser filho tem mais ferramentas de ascensão e ocupa lugares que tem mais oportunidade então é uma reflexão brutal que vou fazer isso ali sempre tem famílias mesmo nem nível político tem famílias sempre passa assim então que as famílias com as é mais abastecido financeiramente essa possibilita esses filhos ter mais contato com ferramentas que terão mais capacidade de ocupar espaços o bom visão fica diferente por isso que a gente falou lida com pessoas mais que tem outras visões que tem dinheiro de verdade por isso que a gente falou aquela hora que não tem nada a ver com pessoa que ou tem algum boi menos é que ninguém especial é apenas forma que é criado forma e pouco pode fazer tudo que ele só faz você tinha que a gente falou mas sem condição sem condição é difícil por isso que a gente fala é importante falar de que as coisas ali para morrer às vezes ok me é filho de Maria com José José larga Maria Maria mancha põe a banheira põe na cabeça a mim em vez de ir à escola em vez de ir à estuda não tem que cuidar de menino não tem que estar apanhado em criasse por isso que a gente fala é importante às vezes falar de que coisa ali e por estar no telefone e ouvir um vídeo é muito mais difícil mas eu sei de que ponto você está sabe a condição por uma vez tem uma expressão que fala se você sabe onde você sabe nenhum bem está favorável então a partir do momento que você fala ok eu não sei onde você está eu não sei o ponto geográfico a partir daí você tem que fazer não sei mas tem que está começando de ter duas horas ali começa a pôr banheira na cabeça se mantém e bem tem jovens não só mulher está vindo de peixe homem está vindo de peixe pega a banheira põe na cabeça bende 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 guarda se você tiver uma ideia de economia de finanças mal que está funciona fácil e sabe espera e na dia a dia na micro trabalha depois na macro sabe espera você consegue você entende mas é super difícil é difícil é complicado é muito mais difícil então parece injusto embora que é injusto é injusto você está crepense é injusto mas é injusto aquele sistema é injusto não é injusto é injusto super injusto mas realmente é possível todo alguém tem sucesso um gato é claro que é possível todo alguém tem sucesso um gato é um sucesso é comparável não sucesso é comparável a partir do momento que tem uma pessoa que tem sucesso você tem um pobre para ter rico não 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 eu entendo o que você falou mas a minha pessoa é pessimista não no sentido grave de coisa mas o meu pessimista não é sentido hoje coisas na prática e percebe ser humano principalmente no capitalismo é difícil todo alguém tem sucesso no capitalismo tem que ter um pobre para ter rico tem que ter para uma pessoa para mim ter sucesso tem que ter um marmanjo que está no sofá está com o bobo está com o seu ovo ou seja imagina para um país ser muito rico tem que ter vários muito pobres destruídos naquele tipo de sistema ali é fudido é complicado é complicado é complicado mesmo mas a minha cabeça é assim é um dilema é antagônico é antagônico é antagônico todo alguém está tendo sucesso mas não sei mas alguém que é injusto é criativo na pobreza mas isso não acaba para normalizar por exemplo as crianças que estão mortas de fome na África sempre gostam de cima se tem um caso na Palestina poxa para sucesso e sucesso de Israel depende de fracasso de povo palestino as crianças que as mulheres que são mortas que as inocentes que são mortas mas isso é que a pessoa fala daquele caso ali em específico se fala do mundo inteiro do mundo inteiro porque as crianças morrem crianças na África estão mortas de fome ou que as gueto na África na Brasil na América Latina então sucesso de Europa e os Estados Unidos não dependem de fracasso de que esse povo tem que estar morto em Europa é sucesso é para nós não dependem de que nós é para nós é para nós é para nós é outra ninguém que se beneficia o nosso que é você falou que nós nós jovens é uma massa para a Europa ali é para ser sucesso que elas nunca conhecem ninguém ainda não é perigo para a morte de juventura que você está saindo de Cabo Verde para o bem para o bem para a força do sangue para outra sociedade para um outro estado é perigoso é perigoso é para nós de formas que historicamente nós no nosso país já não enfrenta status quo desde, sei lá, o primeiro livro que aborda nossa vivência na Cabo Verde coisas de estado novo desde claridade desde primeiros calvardeanos como esta saia, desde a Milker mas que hoje nós não podemos enfrentar de nossa maneira na questão de Cabo Verde isso é complicado na visão de Cabo Verde, isso é complicado para o maior de nós em um país que essa tinha amarrado e nunca tinha recursos plausíveis para não ser sustentados e tem a ver com a união mas a união com quem? A união com outras plataformas a união com cria formas e sinergias com outras pessoas que tenham outra mentalidade só isso, só de aquela fórmula, você entende? só de aquela fórmula cria sinergias cria parcerias e contatos com pessoas mas isso é tão difícil para o maior de hoje e mano hoje eles é capaz eu sei eles é capaz de matar eles é capaz de invadir hoje não sempre sempre então ainda por cima acho que também nós por isso ainda tenta sempre pôr de aquele lado de aquele outro lado sempre advogado o diabo muita pensa nós é um país piquinote nós é um arquipélago que está aqui não sei lá na África porque nós já como um país nós já como um continente e aquela se o bumbum pensa como impossível isoladamente não isoladamente é impossível isoladamente é impossível então e por isso você falou união e sinergia é fundamental será que o povo também crê isso? que ele é quem você falou povo que aceita o caro o país povo que tem esse conhecimento de não é possível povo que tem aquele visão voltado para isso povo nunca ensinado isso desde escravatura sempre tive um gajo que se chama William Lynch ele faz uma carta para tudo que é senhor escravo se procuram um escravo submisso a bumbum de 300 anos dividi-lo de toda forma dividi-lo enquanto leitura dividi-lo enquanto se corte dividi-lo estratificado de toda forma estrutura estrutura tudo é assim se o que ele mantém o dono de aquele escravo perde-lhe 300 anos gerações que também dividi-se e hoje coisa aí quando disse conferência de Berlim depois de baixo escravo depois de escravatura nós é tudo estratificado e divide mesmo mesmo continente isso continente porque esse país nunca esse é caro assim é claro não se manipular há muito tempo eu não sei não status quo há muito tempo há muito tempo e hoje muda de ideia e conceito tudo mudaram tudo mudaram tudo é teu coisa que mudaram então muda tenta muda tenta ser um revolucionário tenta ser um alinhão que está trazendo novas ideias é perigoso é perigoso para a maioria você até tenta muda uma coisa que é dura estabelecido mas que querem eles que fazem para ser esse proveito hoje isso assim eles continuam aproveitar de vez em quando estarão 60 milhões para não manter mais tranquilo de vez em quando estarão para não manter mais tranquilo mas então continua assim então continua até ter crianças hoje em dia o maior que é possível crianças morrem de fome na África o maior que é possível doenças de que estipulam na África tem um lugar que é pobre 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 que tem não condições mas aquele solo é rico aquele país é rico a nível de recursos você tem o maior que é possível que as matas que os homens que têm sensibilidade de hoje para o povo de África que se até sofre cria sensibilidade de hoje não é possível para que esse povo lá que sofre é possível sem fase por exemplo agora se tiver uma coisa na Gabon abriram a casa de aquele homem acharam uma maleta de dinheiro dentro do caso de aquele homem não é possível um golpe de dinheiro não é possível que esses homens que esses povo sofrem que estão fazendo nada para melhor maleta e maleta maleta é uma coisa que a gente África como continente não sabe como o sistema era diferente e depois bem instalado outro sistema delineado fronteira depois mudaram tudo o europeu básico e eu falei pronto agora se eu sigo e cima nos deixa e pessoas que sabem nós foi corrompido foi dividido é dividido tipo Guiné por exemplo é dividido nunca que tive um governo estável é sempre golpe de estar atrás de golpe de estar é dividido é dividido porque tem consciência de nação porque tem consciência de unidade Cabral falou unidade e luta Cabral ele falou unidade e luta um livro de Cabral é unidade e luta unidade para lutar e lutar para ter unidade sem unidade que tem luta minha mano curiosamente me lembro de um músico unidade e amor de álbum acho que é álbum de revelados que tem uma música que chama Nostora que está nesse mundo é pré-teis da valor só hora que está de venda eles aflaparmos bem de longe com palavras sabe na boca eles mostram no bíblio a masculinidade no coração minha gaita eles bem eles tiram terra eles abusam na simplicidade eles fazem não acredito a doutrina errada sabe conversa com o pessoal esse tipo de conversa porque tem alguém hoje para conversa sim acho que o pessoal que hoje é outras coisas de vez em quando obviamente que é que é sempre de vez em quando você está tomando nos taxistas não te divirte se nós não só falamos de começar a nos falar algo mas a mim é super importante de vez em quando nos taxistas não fala sério obviamente que nós é que é especialista se nós não avisa a Marta na casa nós é que é especialista mas sobre o simples fato de não de não ter esse tipo de conversa e não ter as coisas na nossa mente e não se ter refleto sobre isso é super importante super super a gente mesmo me é importante a ponto de coisa que é mais valia que nós está traz para talvez uma pessoa basta uma pessoa para mim hoje um vídeo não está lembrando quando começa no humor é aquela importância de referência na família referência na boa sociedade como artista como artista talvez sei lá conhecimentos que você ganha durante anos que você tem não sei se na início obviamente na início foi uma pessoa gostei foi outra pessoa certamente totalmente mudança foi radical na início de pagos já de coisa total obviamente sim total existe mas como que você fala de início pagos de boa aprendizagem que lições que você traz de coisas que você fala minha pessoa diferente como a gente pensa no início quando começa a fazer rap tipo arrogante mas aquela arrogante de ser arrogante mas a nível de conhecimento de outras coisas só por uma ótica entende que ser humilde o suficiente de analisar coisas de diferentes planos e com profundidade você entende ou chega coisas lá fundo ok dizemos ele é massa pensa escreve bom pensa escreve bom pensa escreve tipo o que assim não coisa bem pensado profundo então tudo coisa que não sabe hoje tudo coisa que ainda sente hoje é rap que não e alguns é rap também que não ser humilde o suficiente de saber uma boca sabe nada entende ser humilde o suficiente de saber uma boca sabe nada mas você constantemente aprende alguma coisa por isso que hoje ainda está para pedir coisas que te exigem muito mais conhecimento pelo fato de você aprende sobre ele entende não é capaz de hoje fazer músicas que te exigem muito mais emoção muito mais quem sabe quem entende talvez a nível de informação é mais para coisas mais certo hoje é humilde o suficiente de saber mas constantemente aprende e tudo isso é épico em xerã nós é mais feliz ou triste que não prende cada vez mais nós é mais feliz feliz mas pessimista por exemplo o livro fala assim se empreende mais tem mais informação ainda a gente tem mais triste que a informação que a gente tem para a gente assim mas obviamente de que do outro lado a gente fala poxa a gente feliz para todo aquele conhecimento que entende todo aquele conhecimento que empreende a gente para o italiano me agradecer a gente abençoar tem uma música que faz uma lição quiser ganhar nada então em sábado está passando por um momento de dilema será que é rap será que tudo que rap dá será que rap que vive é uma lição obviamente tem três coisas boas tem coisas erradas junto com visibilidade junto com lugares que estão entende mas é um bom sim a partir do momento que eu absorvo convive conversa com te olhando é um benção por isso que é alegre contente para uma hora não tem alguma coisa compartilha não sabe mandar esse negócio ali acredita manda sair contente não conversa sabe mas não conversa sabe ou que chega em escola que fala com alunos sobre alguma coisa que não sabe ter algum impacto positivo não fica contente se cê com um ponto ali sim curioso de tudo que é exemplo nunca teve a ver com o bom isso você entende na ótica na escola sempre foi de nós que os rappers e as músicas que um homem nunca se ensinam sobre sobre mim as pessoas que convive com ele as pessoas que ensinam alguma coisa nunca se fala de esse sempre se fala de nós por isso que nunca fala de mim sempre é importante não falar de nós e nós somos felizes para que nos ajudam outro ou que nos tentam fazer algo em prol do outro para modo é difícil ser feliz realmente e ter felicidade do nada se você na casa tem solitude tem solitude pode estar direto com o senhor sim senhora mas realmente se nós estamos assim nós é quinta xíntima nós essência está em prol do outro nós é mais feliz ou é que você está fazendo alguma coisa para outro alguém um tátima tem a ver com o próprio ser humano com o incense do ser humano espiritualmente espiritualmente o incense é de o próximo um tátima não não serve para não serve para a boca serve de merda serve desculpa desculpa aquele teaser aquele que é teaser ele é uma talha na casa não sei na conversa vivência que é uma das coisas que ainda sente diferente do que na Cabo Verde que na Cabo Verde putz nunca tem esse problema de pressão se é triste se é aquele que é a vida é intensa já é de putz uma coisa também que por exemplo na Europa a nível por exemplo de ambição qual que é a ambição por exemplo de um criança ou de um jovem europeu que é cretão por exemplo que tem 18 anos que é aquele gajo inacabertão por exemplo para comparar por exemplo com um jovem é a Cabo Verde você entende você entende por exemplo na minha idade você vive tudo você vai tudo você tem playstation você tem todo aquele material que é uma coisa diferente é depressão o que é natural de ser humano você sempre está evoluindo por isso que nunca para mais botar dinheiro nunca é o suficiente é o suficiente o dinheiro é o suficiente e daí também ou seja aquele grind é o que é mais importante em cima não se falaram no início se botiga é furido é tiga tiga é furido imagina se boi bilionário ou seja nasce uma pessoa é uma pessoa que que se construiu esse caminho para ser para um objetivo é mais feliz do que normalmente a pessoa que já consegue esse objetivo é tipo que as guindas que estão tipo mas em cima que as narradoras que estão nos Jogos Olímpicos tipo Michael Phelps gajo ganha medalha de ouro num marrom no mundo dia seguinte depressivo depressivo para morrer para morrer ou seja eles dedican tanto tempo só naquele um coisa eu sei eu dividir com os amigos eu vou desenvolver um bom amizade um bom relacionamento eu dividir a vida naquele um coisa o propósito aquele um coisa e do nada propósito sei porque a experiência também porque a experiência outras coisas outras emoções outras cenas por exemplo a nível de relacionamento então é por exemplo ali na Europa aqueles brancos principalmente tem a mata-cabeça e relacionar a relacionamento entende para morrer ele é que a experiência aquela coisa é que o namoro é que aquele é que é ele chega a casa brilha um problema dentro da casa é que mata-cabeça que jovem na Calo Verde que saia de Ponta d'Agua para matar-cabeça para morrer que é tão mas você tem que ter mesmo você está comendo você está sujo mas é diferente aquele exemplo de Calo Verde por exemplo aquela coisa que se agrava hoje de Calo Verde que se anda de feminicídio etc é uma questão humana e complicado para morrer nós nós jovens principalmente hoje com o rede social relacionamento fica uma coisa tão complicada tinha o problema tinha o problema relacionado com isso e então é até outras questões mais espirituais etc etc não tem também para chegar para o fim mas infelizmente não tem uma pergunta que me fosse um x-artista que me fosse Gilel acho que me fosse mais algum normalmente não está falando sobre sucesso não está falando que pessoa salaria e riva é bom falar sobre isso Mangosabra sabia se teve algum fracasso fracasso? sim tem algum fracasso que durante o percurso que vou botar faiá coisa que vou ter orgulho dele ou botar faiá momentos baixos sim não se foi mesmo fracasso em termos profissionais ou tanto faz um momento que o Atchama foi uma fracassa uma fracassa tive um momento que talvez mais mais complicado que engatou o orgulho dele e foi aquele momento com o Tranga a folha aquela confusão que tive que era primeiro era com tranca principalmente foi pelo fato de um satetentável falava de coisas grandes aqui acima que as coisas que não falavam aquela hora um satetentável falava de coisas mais grandes só que na maneira de uma pépia de uma forma que não faz com ele como ele individual então foi uma coisa que deixou triste passou o tempo depois quem me fala com ele fica mais tranquilo mas talvez aquele momento que menos alegre de minha carreira tipo sabe uma falha e diretamente com a pessoa que tem nada a ver com todo o problema que o mundo tem então pedi desculpa não falo não fica tranquilo mas é uma cena que minha carreira como músico talvez foi o momento mais fracaso foi um fracasso tenta cunhar a música tenta resolver problemas mais grandes mas tenta resolver aquele problema mais grande mas a pessoa que tem nada a ver com aquele problema que o mundo tem então talvez aquele momento mais fatal de minha carreira foi falta de palavras certas talvez no momento certo falta de palavras certo tenta ouvir melhor forma de falar coisas tenta ouvir melhor forma de expor ideias e tenta trazer solução para nos tudo entendendo que pronto que é mediático cosé que mediatismo traz e cosé que trou cosé que mediatismo traz mediatismo traz visibilidade em trabalho mediatismo e para mediatismo passa com cheiro mais mediatismo tudo aquilo que mediatismo traz por ser bom trabalho ok obviamente tinha o trabalho consumido mais e feedback bem mais e tudo que é fruto de mediatismo obviamente tudo que é benéfico tudo que é grande para um artista hoje em dia é só tralar o mediatismo mas para aquele outro lado acaba uma hora ainda sentindo o show mas tem o carga negativo também que também é que também sou positiva tem o negatividade tem o março que inventa a história e histórias que inventaram baseadas na negatividade isso acaba influenciou e também tocou você entende energeticamente entende e o show é arrogante se eu nunca te convive com você nunca participa em algum hangout em alguma atividade então também é fruto de mediatismo é fruto de como é mediático como está na mídia como a música está passando na tv está passando na rádio está com rosto etc opinião também de diferentes formas também positivo que não gosta que não sei o nosso trabalho de apreciar mas também negativo num carga explosivo e de criar expectativas e as expectativas não avatar não na hélio batalha que fala comigo que é na música que é na palco que é na televisão então alguém estou hélio naquele palco naqueles palcos está falando em conselho não está chegando para um fleiro que ele é arrogante pode estar por exemplo ele não mordia e chegando para petrofoto mas o sorriso aberto totalmente colgado então pequenos detalhes tornam um monstro pequenas coisas que é normal para todo ser humano pode tornar um monstro sabendo que você vê por isso que você vê que tem seu mediatismo hoje em dia não é ótimo só ser um artista consolido hoje é uma boa que vai ir para ir para televisão mas se faz música bonita música direto que é de melhor forma sim desumaniza que as interações desumanizou de alguma forma uma pessoa chega um ponto que tem infância de bom sim tem interação de pessoas de uma coisa de arrogante é também isso é só pode ser chão ele começa a criar um coisa calma se crê você está fazendo bons coisas calma o sucesso está cá câncer sim sucesso está câncer não amigas se cansaram mas sucesso está chegando um ponto que está a fazer sucesso constantemente está câncer ele câncer ele cria outra para fazer sucesso câncer por oportunidade para fazer sucesso câncer então eu também não acho assim mas precisa de sei lá um outro alter ego um outro um outro avatar o eu falei ok em 2026 não não cria um novo estilo não não começa a pinta cabelo não não faz funk não você tem que você reinventa isso você até reinventa você conversa com as mesmas pessoas você conversa com outro público você entende assim talvez eu pode ter renovado para a morte é com as mesmas alhens que você subiu mas é o outro alhens que subiu é um público de fangue que subiu então meu negócio ele botava rap aquele nicho de rap estuve rap você fica muito tempo começa a câncer se pinta cabelo com a fangue você cria um outro público você cria um outro e o contrário se você está fãs e pessoas começam a atacar se continua é fora né é um dilema sim é um dilema a minha tática deve evoluir sempre acompanha o movimento musical e cultural sempre sem perder essência sem perder vínculo com mensagens com coisas que ele transmite pode fazer por exemplo eu gosto de rap é rap é um rapper você entende mas tem constante evolução e agrega na rap outros estilos musicais que o mais importante é a mensagem você entende durante o tempo teve o preconceito com isso de que abraça de que agrega outras coisas na minha música mas isso tem a ver com preconceito e mesmo arrogância de rappers e também pelo fato de rap mais grande que outras coisas a partir do momento que eu olho rap que mais grande por exemplo que o povo que continente que cultura deve fazer um afrobeat também você entende deve agrega na minha rap um afrobeat um mola introdução por exemplo na minha última álpa um mola então a partir do momento que preconceito de rap não não usa música mas sabe que não tem mais conhecimento não mano o importante de tudo é o povo é comunidade e tenta passar mensagem e tenta trazer para fora tudo que a comunidade está faz para mim a rap para mim hoje é a coisa mais importante não mais importante é o povo sabe com afro beat com mona com fun amigão com rap com talento que não tem apresenta as coisas alternativas ali principalmente quando fala com rappers mas rap é tudo é tudo rap principalmente na calveira é trazendo coisa bom mas nós todos não sabem mas rap trazendo coisa coisa amareada também tinha o jovem que barca dia tinha tempo tinha hoje tinha o jovem que barca dia por exemplo rap também foi que é rap negativo que se consome eu criei eu não só rap mas tive cota a parte então reflexão como artista hoje minha música é muito mais grande que rap para mod coisas que falam coisas que põem a música para mim é mais importante que rap rap é apenas um ferramenta por exemplo é bem introduzido servente e por exemplo fala aquela música de ambém fala sobre cabo verde fala sobre nossa cultura é super é muito mais importante história não coisa que tem história na música tem um início meio e fim ou seja começa logo pam 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 começa assim para morrer daquela zona ali é tipo micro macro 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 para morrer para morrer álbum por exemplo é para morrer pensar antes de fazer morrer álbum por exemplo de cara a cabo de cara a cabo é o que é tentar pegar tudo que experiências que tive com o continente você entende e pula álbum você entende musicalmente experiências musicais com por exemplo um ritmo por exemplo de malia uma experiência musical sem trazer para a música sem trazer para o público que soube a música sem trazer para o rap de cara a verde é um resgate que você tenta fazer dentro do continente dentro do povo tenta trazer personalidades tenta trazer tudo para aquele álbum por isso que é de cara a cabo e tenta trazer tudo aquilo que não gosta tudo aquilo que não crê para a minha people ouve para esse álbum você entende tenta construir um storytelling e focado mesmo na na resgate de de diferentes questões que tem a ver conosco de onde que essa visão certamente é uma coisa que nasce com o mas lembra quando surge desde a ideia interventiva sempre sempre foi desde criança sempre foi uma criança quieta com questões do mundo sempre questionava coisas que se passa aquilo quando na escola na EBI era o melhor aluno de sala esse questionamento sempre foi intervencionista quando no liceo sempre foi intervencionista na filosofia na questões sociais etc sempre traz um discurso e tenta absorver coisas de coletividade quando uma universidade faz serviço social então esse questão sempre acompanhando quando começa a fazer rap então tudo que é MC que é um homem tudo que é rap que é um homem obviamente que no início não soube tudo mas depois bate a filtra e hoje pra mim a rap mais importante é Azagaya Valetti Imortal Technique Dead Press e Marta que fala sobre isso depois tive uma fase na minha vida que eu convivei com Marta que fala sobre isso então você acaba para alimentar um sentimento de compromisso com esse tipo de questões o ideal que está criado e você acaba para hoje e coisas de diferente forma rap mano rap incrível eu só falava com o Garton Azagaya por exemplo Azagaya mora um pai para nós mora um professor moçambicano sim moçambicano e traz questões na música que as coisas ali tudo não você aprende na música você pode um Azagaya por exemplo botar o Obi Cuba Liwa botar o Obi Baba Laze botar o Obi questões que ele está a falar de ser povo ele só fala de ser povo nunca sei ele ele fala ele a mim assim a mim não que é contraditório hoje em dia a maioria principalmente em Correios Ficiais e recursos humanos de minha própria cabeça então a mim que me prende a mim ponta bem de seguida basicamente foi questões de rap daí aquela importância de exemplos como Bobo Salita fala e o que você vive as coisas que você vive aquela intensidade do mundo de artista porque você sabe que você influencia aquele puto que tem banheira na cabeça que tem escutador enquanto você está vendo você eu sei porque você sabe que de ali 10 anos canto pessoa que influencia a minha referência foi a do Batalha tem certeza mas também parece muita que também começa muitos muitos martes que cria por exemplo tubinha música você entende sim mas mim cria tuba azagaya cria tuba valete você entende que ela é fato de importância de exemplos de pessoas sigam que as coisas sigam seus instintos até mesmo de pôr limite na nossa cabeça e que hoje uma barreira ninguém que se está fazendo ninguém que se pega no microfone então que as importâncias de que as exemplos é bom é como se fosse um 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 fica para muitos lugares certo é isso tipo minha bró você também manda a mensagem Jason Tubar a mim começa para morrer em tornear os vídeos é isso depois Jason Tubar também influencia outro depois que os outros também influenciam outro mas uma grande mensagem que me passa por exemplo para Martes que estou bem e que tem esse tipo de dial que tem que eu ouvi outros MCs também que eu ouvi outros rappers é o seguinte rap é um veículo para mas tem um jovem que tem um jovem que cultiva e consome rap como centro da ficha rap tem todo preconceito rap tem preconceito de diferentes letitudes um rapper um purista hip hopper é que consome todas as coisas por exemplo ele está falando ah rapaz que está canta que zomba nunca gostei dele nunca está canta gosta que Martes mas se entende mas rap mas que zomba para nós africanos é muito mais importante do que rap entende mas funaná para nós co-verdeanos é muito mais importante do que rap Martes mas se entende mas tem coisas mais importantes do que rap e hoje ninguém percebe isso ainda tenta trazer que as coisas espanha rap espanha povo você entende tenta mostrar as importâncias de morna daquela cultura que é de nós tudo importância de funaná importância de afrobeat como mim é mais para a África tem que tentar no continente para mostrar as coisas que é mais importante que rap que as minhas se percebem que as minhas se entendem que não se arrogante que não se preconceito isso que é todo isso que é todo por exemplo um gajo que se faz que zomba um gajo que se faz e funaná mas é um gajo que tem que estar bebendo nele tem que estar percebendo tem que estar entendendo aquela história e sabe que fosse aquela sinergia sabe que fosse aquela ligação entre dois gêneros e às vezes por isso é coisa bonito bonito com o Zeca cima do Lune e fosse com o Zeca é então isso que é o meu trabalho acabou por exemplo só como um rapper acabou só como um rapper mas eu alguém que está fazendo rap mas minha vontade eu mostro uma coisa mais bonita do que rap tem gerações através de gerações cada geração tem seus combatentes seus heróis seus lutadores que estão na frente de batalha culturalmente acho que nos tempos de claridade teve sua importância com o livro com obras com o mostramo que literatura de intervenção pode mostrar a realidade de Cabo Verdeano e hoje através de música e está sentindo mesmo mas se não tivesse naquela altura e o contexto de nossa sociedade era diferente eu poderia ser um bom escritor não sei mas que é que está sentindo um contexto social que está muito da pessoa e é bonito hoje é isso é bonito é a coisa que você está fazendo sempre cultura mas arte e cultura sempre foi revolucionário sempre foi revolucionário por exemplo de claridade também sempre o canto sujo Funaná por exemplo Tabanca Batuco sempre foi revolucionário acho que chamava Bajul Gaita sempre foi expressões artísticas quanto a status quo sempre foi por isso que Funaná foi banheiro tenta banheiro Tabanca que as coisas assim você entende então e música é arte sacrilegio e arte e arte é de que as formas mais importantes de nos mostrar e vontade de olhar coisas que muda e música é coisa que está fazendo parte do nosso dia a dia é de forma mais fácil de nos comunicar com a massa com o nosso povo você entende aí não pode fazer música agora se ali talvez interroba aquela música coisa que fala naquela música então é super importante não olhe a arte não olhe a cultura não um nicho não só como uma coisa que tem que ser se ele tem que ser se senão você diminui tudo se se não você diminui tudo se conceito de arte sim 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 você hoje por exemplo que é rap só para um estilo musical e até para você conseguir evoluir com o tempo você tem que começar aliás tudo coisa é maleável não só música cultura nosso povo maneira de viver nós tínhamos apegado certas coisas um funaná um cachupa a vez bróra está fazendo um cachupa tipo gourmet pessoas estão xingando na rede sociais bom que ele é que bacana dessa que ele é que cachupa não está entendendo de onde quer saber mas talvez aquela glamourização de cachupa mais gourmet pode fazer cachupa entrar num porta que tinha entrado antes pode aquele sobremesa de camoca e fazer de outra forma e misturar de uma forma não aquele mousse de camoca mousse de camoca é assim tradicionalmente é assim mas aquele sobremesa chega num mercado que chegava antes é importante que ele é uma cachupa que chega sim e que ele é maloca que coisa está evoluindo nós não vem dali nós é crioulo crioulo é o que é crioulo é o mix crioulo é o que nasce na língua franca crioulo era a língua franca transforma na crioulo de tantas pessoas que você está falando companheiro foi assim nós é um nós nunca nunca está sendo tipo um coisa curiosamente na África inteira nós é o único povo que nasce de um amálgama de pessoas você chega não mas esse é uma musaflã nós é uma mistura não tem influência de diferentes latitudes diferentes lugares diferentes culturas e não está continuando a ser para sempre isso mas minha preocupação é hoje é para que é claro que tem interação e principalmente coisa que a gente está tendo a fazer na música é claro que tem interação é claro que é menos que é menos forte que é mais frágil e tenta resgatá-lo tenta dar mais força com a música você entende talvez não não se torterem ele é construído em diferentes tempos e com coisas que talvez nem vou contar contas bom como ser humano hoje é fruto de uma história que nem vou contar contas que vou construir e mim hoje é assim mas que a história me assim hoje é uma coisa que construiu lentamente lentamente que hoje não torna assim então minha maneira de hoje a música minha maneira de hoje tudo coisa tem sempre uma tendência tem sempre uma tendência de hoje para que os mais fragilizados sempre hoje para que os que vão poder fazer alguma coisa para eles amarem para eles melhoram seus dia a dia para eles melhoram suas vidas suas realidades sempre é muito é muito bom hoje é de tantas coisas que não tem que estar no falo acho que tempo para falar tudo mas é bom hoje é bom que teve aquela evolução desde fazer aquela coisa estanca aquele me rapper e madura e madura esse é o ponto de começar a falar não tem que ter uma coisa mais interpretiva não tem que ter uma responsabilidade social na coisa que está fazendo na trabalho que está mandando para fora para a pessoa você tem um feedback e feedback que você tem muito gostava de um puto chegava e falava uma coisa que ouve na música e aquela coisa entra então isso é bonito e para não me gostava de se lembrar me perguntou um bocadinho dark dark sim mas como servite não o que significa o que você está falando mesmo o que gostava gostava de ser lembrado o que implica onde você que você que marca como alguém que serve como um jovem que passa para ali passa que que discos que os discos que fazem que os trabalhos musicais que fazem pensam num pensam num per estar nesse ali na base nesse ali na baixo chuchão com um alien que fala sobre nós um alien que fala sobre ele como um jovem tranquilo que fazia uns músicas que acha também um contributo interessante para a pessoas assim tem uma frase de Neil de Grace Tyson que é uma hora que tem vergonha de sair do mundo sem deixar nenhum contributo algo assim do género resumindo concluindo o nosso é servente e o que serve e com essa nós vamos embora servente e serve ele muito obrigado pra conversa e então eu senti uma coisa de 5 horas 4 horas que até chegava eu senti mais rico dessa conversa o cabeça está de vaga nos percursos que eu consegui fazer isso e está debater com pessoas assim muito sabe obrigado por esse conversa eu nunca falo de música mas conversa é isso mesmo eu nunca quero conversa de música é que ele está eu falo 40 minutos de bola não sabrinho eu quero conversa de música sobre isso é isso que é mais importante pode ser chato eu como artista não fala de música mas fala de outras coisas mas eu como artista não quero falar de música não sabe que álbum que liga liga não não fala sobre coisas importantes que não se fala e a música fala sobre isso por isso que não está chato entrevistas televisões etc etc talvez é papel de música não é papel de música é política é de comunidade é papel de jovens é papel de relacionamento é papel de outras coisas que não é se papel entende por isso que papel de música para mim é uma coisa saiba é papel de outras coisas antes de a última pergunta só para concluir eu feliz mesmo momento mesmo momento feliz contente uma família que gosta de eles gostam de mim tem amigos importantes e tem consciência de o que mesmo faz ali entende então vive com propósito entende obviamente ninguém é perfeito nós todos não temos falhas nós todos não temos problemas mas o que mais está tão contente é que por exemplo conversa que ainda tem com o Kelton ele sempre tenta buscar melhor entende é isso a melhor que a gente conversa com o Kelton por exemplo a conversa é que obviamente que não está brincando mas o cerne da questão ele tenta sempre buscar melhor na todo sentido quer de relacionamento quer você não está falando de coisas de África etc etc então você vive com aquele propósito você vive sabe para a morte você se sente vivo sempre você se sente evoluir cada vez mais você se sente evoluir cada vez mais você se sente uma então eu sou super feliz tenho um alhão importante na minha volta tenho super amigos na minha volta tenho um filho de uma família que gosta de uma família então resumindo concluindo bem feliz e outra vez de todos os exemplos que eu vou dar você está a focar na boa nunca eu não sei só benção ministro obrigado por nos acompanhar esse podcast o dicas mais longo provavelmente mas dicas também mais prazeroso portanto obrigado nos acompanham em todas as plataformas digitais podcast nos acompanham no youtube nos acompanham thank you dá joinha assim mas está falando no brasil e no tachega próximo segunda-feira servente obrigado so benção fuck you malcriado oh man é xixivo oh Deus Deus